Sejam muito bem-vindas ao Desert Woman Summit. Esse projeto maravilhoso que junta essas mulheres empreendedoras criativas, empoderadas e que estão trabalhando, não importa a idade, de 30 a 120 anos, que é o que eu pretendo viver. Então sejam muito bem-vindas. Ano que vem espero encontrar todas vocês juntas, porque daqui desse network da amizade, network do trabalho, do empreendedorismo, surgirão muitas oportunidades para a gente se reinventar sempre. Eu vou chamar a criadora, CEO desse projeto maravilhoso que me encantou e nos encantou para a gente estar aqui hoje, que é a Janaína Araújo. Bem-vinda, Janaína! Cadê? A nossa CEO do Desert Woman Summit Brasil. Oi, 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 oi. Não, eu posso... Eu acho que aqui, ó, já temos, já temos. Eu gosto tanto disso, que era para dar aquela relaxada na minha vida. Porque eu estou tão ansiosa de estar aqui com vocês Nesse dia que para mim é icônico Que eu não consigo dormir naturalmente Faz parte desse algo tão esperado Nós trabalhamos tanto para que isso acontecesse Eu escrevi com todo o meu coração Porque eu quero passar a mensagem na íntegra para vocês São as minhas palavras aqui, o que eu acredito Mulheres participantes do Desert Woman Summit Brasil 2023 É uma honra estar aqui para discursar para vocês Mulheres tão inspiradoras e determinadas A minha visão quando idealizei o Summit Brasil Reflete o compromisso de promover a transformação O autoconhecimento, o empoderamento e conexão entre todas nós Nós, porque eu também me incluo nessa troca Muitas mulheres me questionaram Por que fazer isso no Marrocos? E eu acredito que todas nós compartilharemos Todas nós compartilhamos de uma rotina caótica Eu vou usar esse microfone aqui Gente, eu estou nervosa, tá? Faz parte, né meninas? Então eu acredito que todas nós participamos de uma rotina caótica Uma rotina que por vezes drena toda a nossa energia E o Marrocos promove uma desconexão Eu tenho falado disso muitas vezes Dessa desconexão da nossa realidade E aqui é um lugar que me descarrega Onde eu consigo ter novos áreas Consigo me conectar com a natureza E principalmente onde eu consigo me conectar Com essa cultura, com essas mulheres Com as pessoas que eu vivo Esse é um momento Certo Para dar certo Nós podemos estar em um ambiente seguro e amedredor E aqui A Luca No Marrocos Nós entendemos que é O lugar perfeito Tudo bem Por que, gente? Ontem mesmo Eu acho que Eu vou Esse daqui Será que é esse que está me perguntando? Será que é esse? Vamos tirar Não Eu vou tirar Eu vou tirar E a gente aqui está falando de propósito E desde a Cloma Summit Brasil Ele tem um propósito Bem definido Que eu venho falar Incansadamente Incansadamente Que eu vou fazer esse dia Não escuta? Não escuta? Ok Vamos lá Vamos lá O Desert Woman Summit tem um propósito muito bem definido É olhar para si E a partir desse ponto Expandir E essas palavras também São palavras E aprendizados Que eu tive ao longo dos meus anos E treinamentos com o Núcleo C Expandir Retrair Olhar para dentro de você E expandir Então nós estamos aqui Para fazer uma grande expansão Seja ela interna ou externa Para ajudar Para principalmente Em primeiro lugar Nos ajudar E sairmos daqui mais fortalecidas E ajudarmos As nossas colegas As nossas amigas As mulheres do Brasil Que precisam muitas vezes De um apoio Eu acho que eu vou improvisar Que eu acho melhor Prefiro Esse evento Proporciona Uma oportunidade única Para nos conectarmos Compartilharmos experiências Interagir nos painéis Que falam sobre temas atuais E relevantes Como empreendedorismo Saúde Bem-estar ESG Políticas públicas E muitos outros temas Pertinentes à mulher Além de atividade De imersão no deserto Que eu sou suspeita Viu, gente Para falar Porque o deserto Tem uma magia única E ele desperta O que há melhor em nós Trazendo muita conexão E muita paz Vocês vão sentir isso E depois eu quero um feedback E é por isso Que os povos berber E eu nem preciso Eu escrevi para falar melhor Mas é por isso Que os povos berber Eles optaram É uma opção de vida Viver no deserto E tem um símbolo berber Que me chama muita atenção Que é o símbolo da liberdade Eles estão ali Não porque faltam recursos Eles estão ali Porque eles optaram Por ter uma vida Mais conectada com a natureza E a gente pode sentir A tranquilidade nessas pessoas A alegria Sabe? A vontade de viver Quando eles sobem com a gente Nas dunas Vocês vão vivenciar Essa experiência São povos muito conectados E o que eu percebo Em todas nós Que temos a nossa rotina caótica Era isso que eu queria falar para vocês É que na loucura Do nosso dia a dia Nas milhões de mulheres Que existem dentro de nós A gente se desconecta muito Do que há de mais importante Que é o nosso eu E aqui esses povos Essa gente Eles conseguem ensinar para a gente De verdade O que é conexão O que é alegria O que é felicidade Então é importante A gente aproveitar Esses dias mágicos Que nós teremos aqui Para nos reconectarmos Conosco Porque nós estamos Bem desconectados E eu falo de mim Essa fala é muito mais Para mim Do que para vocês E eu queria muito Proporcionar Esse encontro É o evento Da minha vida Sim Porque eu acredito Neste propósito Olhar para dentro E expandir E a gente tem muito A oferecer Porque nós temos Jornadas Duplas Múltiplas Nós somos empresárias Nós somos mães Nós somos mulheres Que defendem Que buscam Os nossos direitos No dia a dia São muitas mulheres Dentro de uma só mulher E tem muitas mulheres Que precisam Do nosso apoio E da nossa voz E é por isso Que nós estamos aqui Porque o Desert Woman Summit Brasil Não é apenas Bem-estar Não é apenas saúde É uma união É uma união coletiva Pelo mundo melhor Por mulheres Que tenham A oportunidade De se encontrar Porque quando a gente Se encontra Quando a gente entende Quem nós somos De verdade Tudo fica mais fácil Não existem barreiras Não existe impossível Quando a gente Se encontra mesmo O céu limite E é por isso Que nós estamos aqui Para encontrar O nosso limite Ou perdê-lo totalmente Que é a ideia E eu tenho certeza Gente Que esse impacto Será tão positivo Para as nossas vidas Porque eu acredito Que ninguém dá O que não tem Então para a gente Dar algo Para alguém Para a gente levantar Uma bandeira Para a gente brigar Por algo A gente tem que primeiro Ter aquilo dentro de nós A gente tem que primeiro Entender Que aquilo faz parte Da gente Eu me encontrei Vamos tirar As máscaras Vamos tirar As nossas capas Vamos nos olhar É uma conversa Muito íntima Isso E a partir do momento Que a gente se olha Se reconhece Entende os nossos limites As nossas fraquezas E principalmente O nosso potencial A gente sai para a vida A gente sai para a guerra A gente sai para qualquer coisa E eu sei que todas nós Que estamos aqui E temos isso Todas viajamos muito Não? Dias sem dormir Meses planejando A alegria de estar aqui Com vocês Porque nós temos Um propósito E eu sei que nós vamos Sair daqui Com uma coisa maravilhosa Com um projeto Ou que seja O projeto da nossa vida Que seja O nosso projeto pessoal Algo Eu tenho certeza Que nós levaremos Desse lugar mágico E o grupo Shaluka Ele é perfeito Para isso Porque aqui vocês sentem A vibração É a vibração De uma cultura É uma vibração De uma cultura De paz A gente também está aqui Para quebrar paradigmas Porque temos muitos paradigmas A serem quebrados Muitos E eu acho que o principal É o que está dentro da gente Então eu vou falar muito E nós vamos viver muito Essa questão do Vamos olhar para a gente Vamos cuidar de nós Oi Eu estou até emocionada Gente, mas antes Eu vou passar aqui Para vocês Eu quero agradecer Porque um sonho Ele não acontece sozinho Foram muitas pessoas Que nos ajudaram A estar aqui Principalmente A oficina de turismo Do Marrocos Que de última hora Foi lá Comprou esse projeto Acreditou no nosso sonho Então eu quero agradecer Imensamente Peço perdão Porque o nome É um pouco complexo Shemao El Ferri Ferri Shemao Como? Ok Muito obrigada Obrigada por todo o apoio Que vocês têm dado E antes de seguirmos Eu quero passar um vídeo Que é um vídeo Da oficina de turismo Para vocês sentirem Um pouco da energia Desse país Para vocês levarem Muitas memórias Incríveis daqui O Marrocos Não é apenas o sul O Marrocos São muitas etnias E tribos Que vivem juntos E muita história Muita cor E acima de tudo Muito amor Tá? Vamos lá O Marrocos Antes de seguirmos O Marrocos Acima de avere O Marrocos Asse Centro O Marrocos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os agradecimentos são muitos e merecidos. Eu quero agradecer ao Grupo Chaluca por confiar essa missão a mim. Afinal de contas, o Desert Woman é um projeto desenvolvido e desenhado por esse time. E quero chamar todos aqui. Eli, Juan, Tito, Rafa. Podem vir aqui apresentar a gente. Afinal de contas, vocês são maravilhosos. Obrigada, gente. Nem tenho palavras. Eu quero agradecer também a Júlia Freixo, a Nália, a Beliça, Ribeiro. As palestrantes, mulheres incríveis. E principalmente porque eu encontrei uma família dentro da empresa de vocês. Fui muito bem acolhida por todos. O Sinho que não está aqui, a minha amada Samira, querida. A todos, vocês são muito especiais. E num projeto como esse, a gente só vai encontrando gente especial, gente. Porque está todo mundo conectado. Todas vocês estão aqui porque nós estamos conectadas. E é lindo isso. Eu não tenho uma carinha que eu não posso agradecer muito e dizer obrigada. Porque eu sei que estamos todas na mesma página. Ah, minha querida, amada, maravilhosa, Núbia, curadora, Núbia Lendes. Obrigada, meu amor. Você foi mais um presente que eu ganhei esse ano. Sem dúvidas. Eu que te agradeço muito, tá? Amizade para a vida. Eu quero agradecer, não menos importante. Cadê a Adriana? Trabalhou 20... Pode vir aqui, querida. Trabalhou 24 horas de noite. Está aí, ó. Firme e forte. Minha parceira. Meu braço direito. Minha amiga, comadre, irmã. Muito obrigada, viu, Dri, de coração. Ó. Venha, minha filha. Venha. Venha para o pódio. É sobre isso. É sobre acreditar quando tudo está desmoronando. E todo mundo fala, não, vai dar. A pessoa fala, estou com você. Vai, vamos aí. Vamos, vamos, vamos. E isso fez muita diferença. Então, gratidão, amiga. Eu quero agradecer também a Alexandra Segantin. Cadê minha amiga? Está ali, maravilhosa. Gente, muito obrigada. Mulheres do Brasil. Nós temos tantas líderes aqui presentes do Mulheres do Brasil. Tati, linda. Lilian, maravilhosa. E tantas outras que estão chegando. Não, cadê? Cadê a Maria? Está ali atrás. A Lúcia. Linda, querida. Também apaixonada. Muito obrigada, viu? Você é um coração rico. E a todas vocês, mulheres que acreditaram, que estão aqui pela primeira vez, comprando o sonho, fazendo essa história acontecer. Mulheres lindas que lideram brilhantemente a vida pessoal, a vida profissional. E que ainda arranjam tempo de ser mãe. Profissionais, mulheres. E levantam bandeiras, ajudam outras mulheres. Isso é muito significativo. Isso é único. Nós estamos aí nessa jornada juntas. Claro que eu não poderia deixar de agradecer. Núcleo Ser. Essa empresa que eu conheci, acho que há 22 anos atrás e que tomou meu coração. E Dirce Catayama. Vocês vão ter o prazer de conhecer essa mulher melhor. Renata Catayama, Sumara. Muito obrigada, meninas estão aqui. Muito obrigada mesmo. Vejam, eu falo em todas as minhas palestras. Uma árvore sozinha não compõe uma floresta. Eu até, todo mundo espera essa frase. Porque é real. E aqui nós temos quantas árvores, quantas raízes profundas, quantas mulheres incríveis. Então, eu quero agradecer a todas as palestrantes que vieram, que acreditaram, que eu ouviu esse chamado e está aqui. Então, Milena Pedrosa, Nina Silva, cadê a Nina Maravilhosa? Gabi Lopes, cadê a Gabi? Vai chegar daqui a pouco. Gabizinha, minha amada. Priscila Gama, querida, estou vendo. Linda, maravilhosa. Obrigada por vir. Muito obrigada. Temos muito a fazer. Eu quero agradecer imensamente a Alexandra, mais uma vez, que acreditou. Agradeço a doutora Cris Morandim, incrível. Somos todas incríveis, estrelas. Luciana Vendramini, minha linda. Obrigada por abrilhantar o nosso evento. Rogéria Pinheiro, meu amor, maravilhosa. Fazendo a diferença no turismo. Parabéns pelo seu trabalho. Você merece isso e muito mais. Tati Lunca, dispensa comentários. Linda, maravilhosa do empreendedorismo. Essa mulher, ela me conectou ainda mais com Mulheres do Brasil. Muito obrigada a você também. Lilian Leandro, querida. Muito obrigada por estar aqui conosco. Deputada Isa, que está chegando. Deputada Isa Ruda. A nossa... Dispenso comentários, porque existem coisas na vida que acontecem e você nem entende. E aí eu até estava comentando com as meninas. A Luiz Helena Trajano é a mulher que, desde 2019, comprou o Desert Woman Summit. E eu sei que fez muita articulação, que acreditou. E a minha gratidão eterna a essa senhora, que ela tenha longevidade, que ela continue levando alegria, levando temas tão importantes, levantando essa bandeira com todas as mulheres. Bandeira não é uma coisa política, tá, gente? Esses temas que são tão pertinentes, que ela continue juntando mulheres maravilhosas e fazendo o nosso país um país melhor para todos. Agradeço também a senhora Tiego, que está com ela. Amanhã elas estarão conosco. A Dirce, que está aqui. E a nossa querida Cristiane Rego, que não pôde vir, mas ela fez questão de fazer um vídeo. E esse vídeo será mostrado para vocês. Falei muito, muito obrigada. Eu espero que nós tenhamos dias incríveis, de muita conexão, descobertas e paz, amor e alegria. Que a gente saia daqui com o compromisso de fazer algo e desenvolver um trabalho lindo, que eu tenho certeza que conseguiremos durante o ano. Nós já temos um desdobramento do Desert Woman Summit Brasil no Brasil. A nossa queridíssima Milena Pedrosa está super animada e vai nos apoiar. E nós vamos fazer um evento em Minas. E depois a gente conta tudo nos detalhes para vocês. Né, Mi? Obrigada, viu? Eu não sei mais o que falar. Está demais. Emocionadíssima. E não menos importante, aliás, muito importante, eu quero chamar minha conterrânea, porque somos nordestinas, Anália Beliça Ribeiro, ela que é a idealizadora do Isto é Mulher. Por favor, venha falar um pouquinho para a gente. Muito obrigada. 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 Obrigada.